Em primeiro lugar, eu parabenizo o governador, a secretária Roberta, toda a equipe da Secretaria de Estado por essa conquista, que é a ampliação deste hospital importantíssimo para a rede de urgência do Estado da Paraíba. Mas mais do que a ampliação do número de leitos, o que eu pude constatar, e talvez seja mais importante do que o aumento do número de leitos, é o esforço muito grande na organização do atendimento, na integração com outros serviços existentes no Estado e um profundo compromisso com a humanização. É muito evidente, quando a gente visita todos os setores que passaram pela reorganização, esta preocupação em melhorar a qualidade no atendimento, tanto dos pacientes, dos seus acompanhantes, seus familiares e de dar condições aos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, de poderem fornecer um cuidado qualificado e mais humanizado. Todas as unidades que atendem ao trauma, que atendem às situações de urgência, elas são muito distensionadas pelo drama, pelo sofrimento, pelo risco de morte que se tem nessas unidades. Então é um lugar muito tenso e há uma preocupação da Secretaria Estadual, do Governo Estadual, de fornecer um serviço do SUS que se preocupa, que zela, com a garantia do acesso e com a qualidade do atendimento. Então eu saio muito bem impressionado, acho que os recursos que o Governo Federal tem ajudado ao Governo do Estado, no SOS Emergência, que é um programa que tem exatamente esse objetivo, qualificar e humanizar o atendimento de urgência, está sendo muito bem utilizado aqui na Paraíba.